O projeto de lei de prevenção contra incêndio foi o tema de uma reunião entre deputados estaduais, representantes da FAMURS e do Conselho Regional de Engenharia na tarde de hoje. Os deputados esclareceram dúvidas sobre o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa. O texto estabelece normas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios nas edificações e áreas de risco. O receio da Federação dos Municípios Gaúchos com aprovação da lei é ter atribuições técnicas repassadas às prefeituras que justificam não ter pessoal capacitado para isso. Para o Conselho Regional de Engenharia, que participou da reunião e também da elaboração do texto, o projeto é um avanço. Ele é justo porque ele faz com que as edificações hoje do Estado, o proprietário, ele tenha que fazer um projeto de prevenção com o que necessita, com o que é necessário. E ele é rigoroso porque ele impõe fiscalizações e multas pesadas. Nós temos que então mostrar que a gente tem capacidade sim de aprender também com a tragédia. Foi aprovado por unanimidade esta tarde pela Assembleia Legislativa, projeto de lei que institui a tarifa única de pedágio no Estado. O benefício vale para veículos que passarem por uma praça dentro das 24 horas de um mesmo dia. A legislação é válida somente para as estradas estaduais que estão sob administração da empresa gaúcha de rodovias. Proporcionar outras vivências através da imersão em novas culturas. Esta é a proposta do turismo criativo, modalidade na qual Porto Alegre já investe. O CTG Estância da Azenha participa do programa de turismo criativo desde agosto, ensinando na prática toda a magia que envolve a cultura gaúcha. Nos surpreendeu a procura. Nós já recebemos estudantes, intercambistas, recebemos já outras pessoas que vieram justamente para essas oficinas. Isso nos causou uma grande alegria por ter sido um projeto tão novo e que já conseguiu atrair pessoas de outros lugares para justamente aprender sobre a nossa cultura. Para as crianças, a instituição também apresenta, através de contação de histórias e peças teatrais, lendas como a do Negrinho do Pastoreio e da Cobra de Fogo, ou Boitatá. A gente passa para as crianças porque a lenda é o espírito popular manifestado nas vivências de cada um. Então, a cultura popular é contada através das lendas. E se você não tiver esse espírito de sentimento pela cultura popular do seu povo, da sua região, que cada região tem a sua especificidade, ela perde essa característica, entendeu? Ela vira uma historinha qualquer. Do lado de fora do teatro, a mostra do que o turista já pode encontrar na capital também traz oficinas, como o Porto Alegre em lã, que inclui postais da cidade em feltro agulhado, tear e mandalas de fios. A Conferência Brasileira de Turismo Criativo, que vai até amanhã, reforça o pioneirismo da capital como símbolo de economia criativa. Esse negócio de turismo, ele promove o bem-estar, promove a nossa economia, desenvolve do ponto de vista social e da nossa cultura. É um segmento que muda um pouco a ordem e o eixo do turismo. A gente sai do turismo contemplativo para um turismo onde o turista pode emergir no mundo imaterial e intangível da cidade por meio de oficinas e experiências de aprendizagem diretamente com os moradores da cidade. Porto Alegre é o primeiro município da América Latina a implantar um programa estruturado de turismo criativo e uma rede de parceiros nacionais e internacionais. Entre os painelistas da conferência está a responsável pelo programa em Barcelona e também dirigente da rede que conta com 15 destinos entre a Ásia, Europa, América Central e agora América Latina. Eu acho que esta nova aposta no Brasil lidera Porto Alegre, primeiro por este aspecto participativo, é todo um referente a nível mundial desde a Europa, quando falamos de Porto Alegre, em seguida se vê este espírito democrático, participativo, que de hecho é a clave para o turismo criativo. Avanço para a cultura hip-hop. O governador Tarso Genro recebeu na tarde desta terça-feira entidades do movimento para dar um retorno às demandas solicitadas. Em reuniões anteriores, as entidades do Fórum Permanente do Hip-Hop propuseram a criação de políticas públicas e da Semana Estadual do Hip-Hop. O Hip-Hop do Rio Grande do Sul e especificamente também da capital de Porto Alegre, ele tem uma importância em âmbito nacional. E hoje, nesta tarde, nós estando aqui com o governador, é uma forma de mostrar o quanto as políticas públicas, o fomento à cultura de periferia, às culturas populares, eles têm que fomentar. Nós temos espaço hoje no Hip-Hop Cultura de Rua para as manifestações. Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, não só a de Porto Alegre. Essa troca de informação entre o interior do estado, a capital, entre as pessoas que participam do movimento, ela é muito importante. O papel da TVE está justamente nisso, em fazer essa ponte e fazer com que essa informação circule. E não faltou cultura de rua no encontro. A reunião terminou ao estilo Hip-Hop, com muito som, dança, rima e até grafite. DJ Tarso nas picape! Exemplos de longevidade saudável, os competidores do Mundial de Atletismo Master, que já passaram dos 90 anos, mostram os benefícios da dedicação ao esporte. Em mais um dia de atividades, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, serviu de palco para as provas de arremesso de martelo e salto triplo. No local, que é uma das sedes do Master em Atletismo, a disputa envolvia atletas acima dos 80 anos. Mas há quem já passou dos 90 e continua firme na busca por medalhas. É o caso do argentino Efraim, que já conquistou seis no Mundial e ainda quer mais. A força para disputar vem da vontade de vencer e de superar os próprios limites, diz o Renio Meiria, recordista sul-americano em salto triplo. Em Porto Alegre, atingiu a marca de 5,79 metros, vencendo a final na categoria. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.